A nossa sociedade vai ser destruída em breve. Isso é inevitável. O mundo, como nós conhecemos hoje, com as suas instituições liberais nascidas direta ou indiretamente da Revolução Francesa, caminha para o seu próprio colapso. Nós vemos isso em um noticiário todos os dias. O Ocidente apóstata, que voltou as costas para Deus, está sendo autodemolido. E os próprios revolucionários, que ao longo de séculos, conduziram esse processo histórico para o estado de coisas que nós temos hoje e querem a destruição dessa ordem liberal para substituí-la por uma ordem de coisas muito pior, para agrupar todos os povos da Terra no seio de uma república universal. Acontece que nós não devemos temer esse processo histórico que está chegando na sua consumação. Afinal, o mundo moderno é inevitável que em algum momento ele entrasse em colapso porque o mundo moderno é uma civilização construída a partir das mentiras de Satanás. E a maior mentira que o demônio conta desde os tempos de Adão e Eva é a seguinte. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Poderíamos acrescentar, estareis acima do bem e do mal. Esse foi o desejo e foi o pecado dos nossos primeiros pais. Foi o desejo e o pecado dos humanistas, dos renascentistas, dos iluministas e de todos os guias intelectuais, morais e espirituais que foram direcionando os rumos do Ocidente, daquela ordem de coisas cristã que reinava no Ocidente medieval para uma ordem de coisas fundamentalmente anticristã que é o mundo moderno. Não há como ter paz no mundo moderno porque a paz, segundo Santo Agostinho, é a tranquilidade na ordem. Onde não há ordem, onde as coisas não estão dispostas de acordo com os seus fins e onde o homem esquece que o fim último da sua vida é conhecer, amar e servir a Deus, uma finalidade transcendente para ter uma felicidade plena nos céus. Uma sociedade sem ordem é também uma sociedade sem paz e sem tranquilidade. Na cristandade medieval havia ordem. Evidentemente haviam problemas, heresias, cismas, erros, mas a sociedade como um todo era voltada para a glorificação de Deus e para a obediência aos ensinamentos da igreja. Mas na medida em que o homem ocidental e cristão começa a acreditar-se suficientemente maduro para se emancipar do suave jugo de Cristo e do suave jugo de sua esposa, que é a igreja, inicia-se o período das grandes revoluções. A primeira delas foi uma revolução cultural. O humanismo e o renascentismo constituíram dois aspectos de um único movimento que visava colocar o homem no centro de todas as coisas. Sobre o pretexto da valorização dos autores clássicos da Antiguidade Greco-Romana, os humanistas foram semeando nas grandes elites da cristandade esse desejo de proclamar o homem como o centro de todas as coisas. Só que na medida em que o homem rejeita a servidão que ele deve a Deus, ele acaba acreditando-se livre e emancipado por tornar-se um escravo do demônio através do pecado. Porque ao invés de seguir a sua inteligência iluminada pela fé, ele passa a seguir as suas paixões e a sua sensibilidade manipuladas pelo demônio. Então, gradualmente nós vemos que essas grandes revoluções, das quais a primeira foi uma revolução religiosa, ou seja, uma revolução cultural, humanismo e renascentismo, que abriram caminho para uma descristianização gradual da Europa que teve na ruptura da pseudo-reforma a sua primeira manifestação cabal, gradualmente os homens foram sendo guiados por esse estado de espírito de querer se colocarem no trono de Deus, até o ponto de perderem todo o contato com a realidade objetiva das coisas. Hoje o homem pode proclamar ser aquilo que ele deseja, aquilo com o qual ele se identifica. São os nossos desejos que produzem a realidade, que produzem a verdade. Para o homem moderno nós somos deuses. Aqui nós entendemos também como que grandes revolucionários, os quais aparentemente não teriam nenhuma espécie de preocupações metafísicas ou espirituais, entendem o papel que eles desempenham dentro desse processo histórico e o seu papel simbólico. Quando nós vemos, por exemplo, no clássico Regras para Radicais, escrito pelo Saul Alinsky, que foi um grande mentor de políticos do Partido Democrata, como o Obama, como a Hillary Clinton, ele trata do estado de espírito do radical, ou seja, do revolucionário, e no prefácio da obra ele faz um breve elogio ao primeiro de todos os radicais, quando ele comenta o primeiro e verdadeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra a ordem estabelecida e fez isso com sucesso bastante para ter o seu próprio reino, foi Lúcifer. De fato, Lúcifer foi o primeiro revolucionário. E não seria assim cabimento dizer que ele é o patrono maldito de todos esses movimentos revolucionários aparentemente desconexos, mas que trabalham juntos para uma mesma finalidade, a destruição da ordem cristã e a substituição, em primeiro lugar, nos países que eram sedes da cristandade, portanto na Europa, e a partir deles, que deveriam evangelizar o mundo inteiro, semear essa ordem de coisas anticristã a nível mundial, para as ruínas da cristandade destruída, pavimentar o caminho para um dia a vinda do anticristo governar todas as nações da Terra. Quando essa revolução começou, no humanismo, o homem considerava-se quase como um deus. E quantos não foram, até o século XIX, por exemplo, cientistas e positivistas que realmente acreditavam que através da ciência o homem resolveria todos os problemas que, segundo a igreja, eram consequências do pecado original. As doenças, a fome, a miséria, as intempéries, os imprevistos, todas essas esperanças ruíram. Ruíram com as guerras mundiais, ruíram com todas as catástrofes que o homem, emancipado de Deus, provocou contra o seu semelhante. E hoje nós chegamos num estado de coisas, no mundo moderno, onde nós podemos dizer que, em certo sentido, nós vivemos na cidade ou na civilização amaldiçoada por Sofonias. Sofonias é um dos profetas menores. O seu livro, na Bíblia, tem apenas três capítulos. Mas já no primeiro desses capítulos, ele fala sobre como Deus castigaria uma cidade e, no contexto do mundo antigo, uma civilização indiferente em relação ao problema do bem e do mal. O profeta, ele afirma o seguinte. Naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas, Castigarei os homens que, sentados em sua borra, dizem consigo mesmos. O Senhor não faz bem nem mal. Seus bens serão entregues à pilhagem. Suas moradas serão saqueadas. Edificarão casas, mas não as habitarão. Plantarão vinhas, mas não beberão seu vinho. Ei, Lu, que se aproxima o grande dia do Senhor. Ele se aproxima rapidamente. Nós vivemos numa sociedade assim, que acredita que Deus não interfere na história. Que Deus não se importa com homens que creem no bem ou que creem no mal. Que não se importa com autoridades eclesiásticas proferindo blasfêmias inomináveis. E com a ordem natural, que até mesmo os pagãos conhecem, não cometer adultério, honrar pai e mãe, não roubar. Essa ordem sendo sistematicamente demolida dia após dia dentro da nossa sociedade. Por isso que a ordem escapa da sociedade moderna. Por isso tanta criminalidade. Por isso tanta drogadição. Por isso tantas famílias que são destruídas por conta de adultério, de vícios. Por isso umas gerações inteiras que perderam a razão de viver. No prefácio da obra clássica O Sentido Católico da História de Dom Próspera, o padre Albert Schmidt, que escreveu o prefácio, ele comenta o seguinte sobre o historiador. Ele sabe enfatizar aos olhos dos distraídos o papel preponderante da moral e da religião. E o historiador católico vê ainda mais longe concluindo com segurança. A moral do decálogo e a religião de Cristo são a grande explicação da história. O povo que viola a lei natural caminha para a sua queda. E a igreja católica a única guardia infalível desta lei. Ela a explica, a desenvolve, a ensina. O problema do mundo moderno não é um problema meramente e nem principalmente político, nem econômico, nem jurídico, nem filosófico. Os próprios erros filosóficos que sustentam as grandes ideologias modernas, eles são construções intelectuais que buscam justificar estados de espírito viciosos. Vamos pensar no marxismo, por exemplo, que não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a décima manifestação de espírito revolucionário nos últimos séculos. O marxismo, do ponto de vista meramente econômico, ele já foi refutado no início do século XX. E as previsões mais ortodoxas de Marx foram desmentidas na Primeira Guerra Mundial, porque Marx previu com muita clareza o grande conflito entre as potências imperialistas, que foi a Primeira Guerra Mundial, mas a crença de Marx era que os trabalhadores de todas as nações se enxergariam como irmãos oprimidos pelas classes burguesas dos seus respectivos países e fariam a grande revolução socialista a nível mundial. Mas quando a guerra estourou, contra todas as análises marxistas, os trabalhadores se identificaram mais com as nações pelas quais eles estavam combatendo, ser francês, ser alemão, ser inglês, ser italiano, do que com as classes sobre ser operário ou ser burguês. Mas o comunismo e o marxismo metamorfoseados nas mais diferentes ideologias e dando origem a movimentos como indiretamente da Revolução Cultural, que hoje é esse grande motor de imoralidades do mundo moderno, Não adianta querer combater o marxismo do ponto meramente intelectual, filosófico, econômico e político se em primeiro lugar nós não nos dermos conta de que precisamos combater os vícios humanos que estão por trás desse problema. Santo Agostinho lhe dá o exemplo. Ele imagina no Cidade de Deus uma cidade hipotética na qual todos os homens cumpram habitualmente os desmandamentos da lei de Deus. E essa cidade seria quase um paraíso na Terra. Agora, Santo Agostinho também pede para a gente imaginar uma cidade na qual nenhum dos seus habitantes cumpre nenhum dos desmandamentos de Deus habitualmente. Seria quase um inferno na Terra. Qual dessas cidades, dessas civilizações, a nossa mais se aproxima? Se nós queremos combater o marxismo, o comunismo, isso é ótimo. E devemos sim combater no campo intelectual, devemos estudar, devemos... Cada um vai ter os seus meios de ação. Mas se nós não nos dermos conta de que em primeiro lugar a luta é espiritual e começa contra os vícios humanos e nós não estamos alheios a essa luta? Os vícios, os pecados capitais, as grandes doenças da alma que estão por trás de todos os pecados que nós cometemos, orgulho, avareza, ira, inveja, gula, preguiça, luxúria. Se nós não combatermos esses vícios em nós e procurarmos combatê-los na sociedade, uma pregação de um sacerdote santo contra a inveja, ela pode ter um efeito muito maior de ação anticomunista do que a publicação de um panfleto refutando pontos da teoria econômica marxista. Com certeza teria. Não quer dizer que a refutação doutrinária não é importante. Mas é preciso ir até a raiz do problema. E o grande problema de todo o processo revolucionário é o sonho do homem de colocar-se no lugar de Deus e imaginar uma sociedade na qual ele não deva prestar contas a ninguém, na qual todos sejam iguais, porque assim não vai ter governantes nem governados, não vai ter superiores nem inferiores, mas todos estão equiparados num mesmo patamar e na qual todo tipo de ação imoral seja permitida, seja socialmente aceita, exceto a pregação contra a imoralidade. E por trás dessa luta entre o pecado e a virtude, está a luta entre anjos e demônios. Se o bom, o belo e o verdadeiro são elementos que conduzem a alma para a contemplação de Deus, o feio, o falso, o hediondo, o imoral, conduzem a alma para uma apetência por desordens cada vez maiores. Em última análise, a alma que passa a gostar da mentira. A alma que vê que, por exemplo, a sua ideologia não é sustentada pela biologia, para não falar em metafísica, mas ela rejeita essa verdade conhecida como tal, é uma alma que ama a mentira. São almas que têm uma apetência pela desordem, pelo mal, que amam a mentira, o grotesco e o mal. Assim nós começamos a entender o sentido profundo das palavras de São Paulo apóstolo aos Efésios. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos aves. Não tem como a gente fugir dessa luta. A sua família, os seus filhos, eles não estão alheios ao processo revolucionário. A revolução entra pelas telas, pelo celular, pelo computador, pela influência dos colegas, pelos amigos, pelos parentes. Não tem como nós nos refugiarmos contra esse processo histórico. E se nós não queremos, no momento da provação, dobrar os nossos joelhos diante de Baal, e nós queremos perseverar no momento em que as provações se tornarem ainda maiores, antes do triunfo do Imaculado Coração de Maria, conforme foi prometido por Nossa Senhora em Fátima, antes da vitória da Igreja, da verdadeira Igreja Católica, contra a maior crise da sua história, e contra esse mundo construído a partir da apostasia da civilização cristã, previsto por tantos e tantos santos, um grande triunfo. Se nós queremos cumprir o nosso papel diante de Deus e da história, não cedendo as ideologias e as mentiras da nossa época, mas sendo fiéis àquilo que a Igreja, e portanto aquilo que Cristo ensinou, combatendo o pecado na nossa vida e na sociedade, buscando a santidade em meio a um mundo explícita e abertamente anticristão, nós precisamos lutar contra o pecado na nossa vida, entender como os grandes vícios, os grandes erros e a própria ação demoníaca estão por trás dos grandes erros, porque não pense que nós estamos lutando apenas contra ideologias feitas por mão humana. Então, se nós realmente queremos combater o mal, promover a virtude e ajudar mais almas, dentro das nossas possibilidades, ajudar mais almas a sair da conformidade com os valores da nossa época e verdadeiramente se converter, nós devemos lutar contra os sete pecados capitais. Então, foi pensando nisso, eu decidi fazer uma campanha no meu canal e decidi montar um desafio inteiramente gratuito, inteiramente gratuito, para nós entendermos melhor como cada um dos sete pecados capitais, cada uma dessas desordens de alma, estão por trás de grandes erros e ideologias de nossa época. Eu já dei o exemplo da inveja e do marxismo. Eu quero que você participe desse desafio comigo, você clica aqui ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, ou na tela final para se inscrever gratuitamente para um desafio no qual, a partir da semana que vem, já no domingo às 17 horas, eu vou mandar para você um vídeo completo ao longo de uma semana para cada um dos sete pecados capitais, analisados a partir de um personagem ou histórico ou contemporâneo, e o marx vai ser o exemplo para o pecado da inveja, por exemplo, para ajudar você a entender como que por trás dos erros contemporâneos encontram-se problemas de alma muito mais profundos do que nós costumamos imaginar à primeira vista. Eu também vou, se você se cadastrar para entrar no desafio, eu vou estar num grupo privado de WhatsApp para conversar com você e para mandar material, seja extraído dos livros dos santos, seja extraído dos livros de autores de vida espiritual que tratam dos sete pecados capitais, e também exemplos extraídos de livros de história mostrando, ainda que implicitamente, o papel dos vícios e das virtudes por trás dos grandes acontecimentos históricos, para que juntos nós consigamos entender o papel da virtude e o papel do vício dentro da história e o que nós podemos fazer para, combatendo o pecado que é em nós, combater os erros da nossa época e revertendo também o processo. Ou seja, se nós queremos eficazmente combater os erros da nossa época, não tem problema querer falar em política, sociologia, tudo isso é absolutamente necessário. Mas nós devemos combater também os nossos pecados, porque não adianta querer colocar ordem no mundo lá fora se a nossa alma aqui dentro está mais desordenada do que o próprio mundo. Então eu convido você a participar a partir desse domingo, às 17 horas, do meu desafio. Eu vou mandar todos os dias um vídeo, vou mandar textos de santos, vou mandar escritos extraídos de autores, seja de autores católicos, seja de historiadores laicos, para ajudar você a entender o papel destes pecados, destes vícios e também das virtudes dentro dos grandes acontecimentos históricos. É claro que nada disso, absolutamente nada, nem de reflexões e sugestões de orações que eu vou mandar no grupo, tem a pretensão de substituir a direção espiritual de ninguém. Então se você realmente quer participar de um verdadeiro desafio para combater na sua alma os sete pecados capitais e combater na nossa sociedade as consequências desses vícios numa verdadeira batalha espiritual e intelectual, clica no link que está aparecendo aqui na tela final e participe desse desafio gratuito comigo. Nós não somos santos, mas nós estamos buscando essa entidade e estamos cansados de ver o mundo de cabeça para baixo. para que se nós nos afervorarmos nesse momento em que a perseguição não é cruenta, caso as coisas venham a piorar para o lado dos católicos no meio desse colapso iminente da nossa sociedade, com a graça de Deus nós vamos ter condições de permanecer de pé em meio às ruínas, guardando a tradição e tudo aquilo que as antigas gerações nos legaram, assim como os pequenos fiéis e leigos que se agrupavam em torno daqueles bispos santos que guardaram a fé e guardaram o que havia de melhor em meio ao colapso do mundo romano. Então clica no link para participar desse desafio comigo. Espero você no vídeo desse domingo às 17 horas. No grupo eu vou te mandar o link para ele. Que Deus abençoe e salve Maria Imaculada.